Retomado na tarde desta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento sobre a validade de prisão após condenação em segunda instância. O tema já vem sendo julgado desde 17 de outubro. Até o momento, nove ministros já votaram, cinco a favor e quatro contra a prisão. O julgamento começou no dia 17 de outubro e trata de três ações declaratórias de constitucionalidade que, na prática, pedem que o Supremo mude o entendimento sobre a validade da prisão após condenação em segunda instância. Essa advogada explica as consequências caso isso ocorra. Havendo a mudança no entendimento do STF, o que pode acontecer é o seguinte, como esse entendimento é de uma forma mais benéfica, ele é aplicado de forma imediata em todos os processos penais. Então, eventualmente, pessoas que já estavam com a sua liberdade segregada e respondendo a processos criminais, elas poderiam ser liberadas, uma vez que o entendimento que poderia prevalecer depois dessa decisão seria a prisão ali ou do trânsito em julgado ou intermediariamente ali após a decisão do STJ. Até então, sete ministros haviam votado e o placar parcial estava em 4 a 3 a favor da prisão após a condenação em segunda instância. E restou para hoje a leitura dos votos de quatro ministros, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Carmen Lúcia e do presidente da corte, ministro Dias Toffoli. E foi com a leitura da ministra Carmen Lúcia que a sessão de hoje foi iniciada. A ministra reiterou o respeito aos votos já proferidos pelo colegiado e se posicionou a favor da prisão após a condenação em segunda instância. Afirmou ainda que é preciso respeitar quem pensa diferente e que o respeito a todas as posições faz parte da democracia. O respeito às posições contrárias, o comedimento ao se ouvir a exposição e aplicação de teses diversas daquela que se adota ou que sequer seja adotada, é exatamente o que marca o núcleo da convivência democrática. Já o ministro Gilmar Mendes, que em outros casos votou a favor da prisão, hoje mudou o entendimento. Acompanho o relator, a quem cumprimento mais uma vez, para julgar procedente o pedido desta DC de modo a declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código do Processo Penal determinando que ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.